E aí, galerinha de YouTube, beleza pessoal? Tudo na Paz? Gente, hoje nós vamos apresentar para vocês as principais características para se ter um bonsai. Quais são as principais, Adriano, características de um bonsai? A primeira característica é o vaso, né? Vaso. Por quê? Vaso, Adriano. Você deve me perguntar. Gente, bonsai, traduzido para o português, significa árvore no vaso. Então, se não tem vaso, não é bonsai. Ok? Se você estiver em uma bacia, estiver em um balde, não é bonsai. Pode até ser um pré-bonsai, mas bonsai não é. Você precisa ter a sua planta em um vaso de cerâmica, de cimento, mas precisa estar em um vaso. A segunda característica é o nebário. Essa planta aqui, ela não tem nebário, certo? Mas essa outra planta que eu estou mostrando aí para vocês, ela tem nebário, beleza? O que é nebário? São as raízes que saem da base do tronco, radialmente, e desaparecem no substrato, ou na terra, na natureza. As árvores naturais, elas precisam ter um tronco bem imponente, bem bonito, que dê a característica de uma planta velha. Sinuosidade. O que é sinuosidade, Adriano? É o movimento que a planta tem. Galho. Os aqui, essa daqui, estão bem divididas em os galhos dela. Primeiro galho, segundo galho, terceiro galho, e aí sucessivamente, beleza? Ok? Essa é outra característica muito importante, que dá a impressão de que essa árvore aqui, que essa planta aqui, ela já tem muito tempo de vida, né? E não é isso. É uma planta nova, mas tem a semelhança de uma árvore antiga. E a última é a copa, de um modo geral. Os galhos, eles precisam estar nas posições corretas, nos locais corretos. Mas, logo depois, a copa, ela vai fechar. É que essa planta aqui tem muito trabalho pela frente. Às vezes vocês lembram dela, mas ele é de um vídeo anterior que eu fiz, sobre alporquia. Essa planta aqui. O resedar, é só informando a vocês. Eu estou dizendo isso porque teve um assinante do nosso canal que ele me reclamou, né? Ele questionou. Adriano, você não falou a espécie da planta. Informando aqui, é o resedar dos vídeos de alporque, né? Como se fazer um alporque e retirando um alporque. Essa aqui é a planta do alporque, beleza? Então, gente, resumindo tudo, um bonsai precisa ter seis características básicas. O primeiro é o vaso. O segundo é o nebari. O terceiro é o tronco. O quarto é a sinuosidade. O quinto é os galhos. E o sexto é a copa. Uma coisa interessante dos galhos, gente, só para terminar, é que todo o primeiro texto, todo o primeiro galho de um bonsai é chamado de taquiagare, beleza? Então, muito obrigado mais uma vez por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha, gente. Por favor, não esqueça não. Joinha, joinha, joinha. Eu acho que ele está bem aqui embaixo. Certo? Dá aquele joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você não assistiu os vídeos anteriores, tem um aqui em cima, outro bem aqui do lado, bem embaixo. Muito obrigado por tudo, por ter assistido esse vídeo completo. Se você não assistiu todo, então não preciso nem falar mais. Mas, se Deus quiser, nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Forte abraço.